Bom dia, população rio-pardense. Hoje, a partir das 16 horas, estamos entregando as pizzas solidárias em prol do banco ortopédico. Conseguimos comprar 10 cadeiras, sendo 5 de banho e 5 cadeiras de roda. Contamos com vocês, não esqueçam, a partir das 16 horas aqui no Rotary Club. Ainda dá tempo de adquirir o seu convite. Procura algum rotariano ou venha aqui no clube, que nós vamos estar vendendo aqui ainda. Mas a contribuição de vocês foi muito importante. Só não esquecer de vir buscar e ir ali. Está lá as cadeiras de roda, as cadeiras de banho, colchão de água e de ar que a gente adquiriu. Graças à colaboração de vocês comprando essa pizza. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, Deus abençoe a todos.